No ano passado, 2022, ano eleitoral, não é que eu voltei ao meu ortodontista? Conversa vai, conversa vem, eu comentei com ele que eu fazia, é fácil, um trabalho voluntário com os cãezinhos abandonados da minha cidade. Foi então que ele me disse para eu me candidatar a vereadora nas próximas eleições municipais. Ele não é a primeira pessoa a me dizer isso. Vou cantar uma musiquinha para vocês agora. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amais, pra que tu me seduz? Se ele pode, por que não eu, palhaço por palhaço? Eu tive uma professora, a professora de ciências, da quinta, da sexta, das sétimas séries, que me chamou de palhaça uma vez. Ela costumava dividir a classe em grupos e cada grupo apresentava um seminário sobre um tema diferente. E o meu grupinho sempre apresentou ao final dos seminários uma pecinha teatral cômica. E foi numa dessas ocasiões que a minha professora de ciências me chamou de palhaça. Eu estava com 12 anos quando isso aconteceu. Ela também não é a primeira pessoa a reconhecer a minha veia cômica. Bom, mas no que se refere a minha eventual e vindoura candidatura, eu estou na dependência. Na dependência de quê? Da conversão dos leitores em eleitores. Ah, que jogo de palavras sensacional, encantador. Como eu amo esta língua portuguesa. Nossa! Sem votos, eu não chego lá, não. Então, eu preciso saber de vocês, caríssimos leitores, se vocês votariam em mim, se vocês gostariam de ser representados por mim. E à frente de qual cargo vocês gostariam que eu estivesse? Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Governança do Estado, gostariam que eu me mudasse para a cidade de vocês, para concorrer à vereadora, à prefeita? A hora é esta. Deixem abaixo nos comentários para mim. Se vocês votariam em mim ou não. E para qual cargo? Vota, 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 vota. Vota, vota! Tchau.